E aí, Klaus, você é por aqui? É ele que? Tá procurando alguém? Tô. Quem? Esse alguém, por acaso, começa com a letra E. Não sei, não sei, pode ser, pode ser que não, pode ser que ela esteja lá embaixo, pode ser que ela não esteja, pode ser que eu já tinha até acabado com ela, me jogado num rio. Eu falei pra você não se meter comigo, Klaus. Você pode ser o original, você pode ser o primeiro, você pode ser várias coisas, mas você não é muito lá inteligente. Pode me bater à vontade, você acha que ela vai me ferir? Pena que seu irmão não pode ser o mesmo, né, já que ela não tá mais entre a gente. Não. E o próximo aí é seu irmão mais velho. Não. E eu vou acabando com um por um da sua querida família de originais. Até a sobrança com você no mundo. Porque eu vou fazer questão de deixar vivo, pra sofrer sem os seus irmãos. Vocês não são unidos? Vocês não gostam do outro? Não. Isso é por vocês terem acabado com a minha cidade. Com a minha amiga. Com todo mundo. Você acha que eu esqueci que seu amiguinho matou o pai do Luiz? Não. Não? Vai chorar agora? Não sabia que um original tão assassino igual você chorava. Não sabia que você era, nem sabia que você sabia o que era chorar. Mas tudo bem. Realmente a Rebeca também não sabia. Não deu tempo dela chorar. Não. Mas relaxa, ela não tá morta ainda. Ainda. Se encostar em mim de novo, um torpedo e ela morre. Só pra avisar, tá? Eu gosto das pessoas bem comportadinhas. Se chegar mais perto de mim, ela vai embora. Pro fundo do rio. Você nunca mais vai encontrar a sua irmã. Agora vamos às minhas exigências. Ok? Primeiramente... Quero ali de volta. Entendeu? Você sabe se eu ficar esperto. Segundo... Quero que vocês, seus irmãos, sumam da minha cidade. Quero que vocês deem um jeito de trazer o pai do Luiz de volta. Não. É, deixa eu ver. Ah, claro. Deixem a minha família. Fora disso. Família do Luiz. Da Lê. E de todo mundo dessa cidade. O que foi? Tá doendo? Ah, eu esqueci, né? Se eu foi, ó. Ah, eu quero ver. Eu esqueci disso mesmo. Ah, vamos ver o que mais. Mande seus híbridos embora da minha cidade. Hum, deixa eu passar aqui uma cidade pra me impedir. Deixa eu mandar um torpedo aqui pro Luiz. Pode acabar com ela. Vamos ver, Luiz vai me mandar. Concluído. É, eu espero que sua irmã, ela saiba nadar. Ops. É, acompanhado no original, ela não vai conseguir saber nadar mesmo. Mas o que que o irmãozinho vai poder fazer em relação a isso? Não é bom quando você faz isso com as pessoas? Acorda que eu não deixei você dormir. Não é bom? Tá doendo? É... Não sabia que você sentia dor. Você não sabe o que é isso. Para com a acidência, Cláudio. A gente tá num lugar que, aparentemente, Parece muito a sua casa. O esgoto. Vai pra lá. Vamos. Passa aqui. Vai. Ah, não vai? Vai. Vamos. Desce. É, meu amigo Cláudio. Meu amigo Cláudio. Passou por tantas coisas, né? Olha onde a gente veio parar. Sabe o que é estranho? Aqui não é um esgoto comum. É o querido cofre dos nossos amigos caçadores. Entra aí. Vai. Eu não correria só se você tem quilômetros de distância desse túnel. Sem contar que agora você já não pode mais sair. Você tá preso daqui até aqui. Nossa querida bruxinha voando e fez um belo trabalho. Quieto. Você já ouviu falar na tumba, né? Aqui, ó, o lugar. Vários vampiros podem ficar presos aqui. Mas ainda bem que eu conheço uma bruxinha muito poderosa que não vai me deixar ficar preso aqui. O seu castigo é passar a eternidade aqui, Cláudio. Podia deixar você viva aqui e fazer você sofrer. Mas não. Eu não vou fazer isso. Eu sou um cara legal. Fica tranquilo que seu irmão não tá morto. Na verdade, ela tá bem viva. Até demais de bem com o Luiz. É, porque o que parece é que ela tem um pouquinho de neurônio. E realmente ela gosta do Luiz. E eu não sou contra isso. Então, eles que fiquem juntos, o problema é deles. Não. Não. Não, volta pra lá. Tá com força ainda pra andar. Para com isso. Volta. Quietinho. Para de andar. Ai, ai, Cláudio. Eu não sei mais o que fazer com você. Não sei se eu te mato. Não sei nem se vale a pena. Ai, ai. Opa. Lobisomem por aqui, eu acho. E se eu trazer um lobisomem e deixar preso com você? Será que você tem força pra conseguir lutar contra um lobisomem? Você não é acostumado a arrancar o coração das suas vítimas? É, meu querido Cláudio. Foi bem quanto durou você por aqui. Todas as minhas exigências, pode deixar comigo. Eu vou acabar com vocês um de cada vez. Até com a sua irmã, se ela ficar no meu caminho. Eu já não sei o Luiz. E o primeiro que vai pagar por todos os crimes da sua família, por tudo que vocês fizeram aqui, vai ser você. Foi bom te conhecer, Cláudio. Adeus. Não. É, Cláudio. É, Cláudio, Cláudio, Cláudio. Ah, liga pro Luiz. Alô, Luiz? Cara, aqui. Menos um original. Falta quatro. Ok. A Luiz passou a namorada, se ela ficar no meu caminho, ela vai ser a próxima. Tá bom. Tá. Faltam quatro. Depois manda os seus amigos caçadores virem aqui e colocar ele naquele caixão lá. Tá. Lacrar bem pra ninguém nunca desenterrar esse idiota daqui. Tá bom. Vamos atrás dos outros agora. Peça pra sua namorada ajudar a gente. Tá. Se ela cooperar, eu devolvo o punhal pra ela e ela faz o que ela quiser com o punhal dela. Tá bom. Você sabe que vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. É. Então, converse com ela, faça tudo. Porque se acontecer, meu querido amigo, me desculpe. Mas ela vai pagar. Agora eu vou atrás dos próximos. Tá bom. Ai, ai. Tá na hora de encontrar o nosso querido amigo Adê e os outros originais. Eu acho que eu vou levar o mais novo. E sabendo que ele também é bem agressivo, igual o Cláudio. Até um pouco mais. O Cláudio ainda tinha um pouco de consciência. Mas, como é burro, teve que ir. Agora o mais novo, sim. Esse vai dar trabalho. Mas acho que eu consigo atrair e conseguir colocar ele no mesmo lugar que o Cláudio. Conseguindo isso, só vai faltar mais três. E ai, aos poucos, eu vou acabando. E limpando os originais da minha cidade. Ainda bem que eles não conseguiram invocar os filmes. Mas, é meio provável que eles ainda vão tentar. É por isso que eu tenho que ficar ligado nisso. Eles não podem trazer de volta esse cara. E ai, aos poucos. Eu vou te AÍ. Obrigado.